O nosso PAC, ele prevê investimentos públicos e privados de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Mas só em energia, só na transição energética nós vamos gastar o equivalente a 540 bilhões de reais. Esse povo está de mãos dadas com tantas margaridas na reconstrução do Brasil. O Brasil voltou para retomar a rota do crescimento, gerar emprego, mudar a vida dos mais pobres. Vacina é vida. Vacina é pra todos.